E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês um jeito muito fácil de você escoar a água do seu quintal aí. Se você tiver a mesma situação que a gente tem aí, então já vai deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para mais pessoas. O que a gente está fazendo aí? Nós estamos cavando aí esse chão e nós vamos fazer uma calha, é, ou um ralo linear. Esse ralo, ele vai medir aí 3 metros de comprimento e aí a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez esse ralo. A gente está cortando aí porque aí tem uma emenda da parte do piso de dentro com o piso de fora. E aí a gente deixou esse cano aí, como vocês podem ver, a gente está concretando quando foi feita a calçada por lá de fora. E nós deixamos esse cano aí já na expectativa para quando for fazer o ralo, tá pessoal? E aí, só lembrando a vocês, que quando você for deixar esse cano, você tem que deixar já na altura do desconto do caimento. Para quando você for fazer o ralo linear, já ficar tudo bonitinho na hora que você deixar o caimento. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Agora, depois a gente limpou o varreio, deixou tudo bonitinho aí o cano, como eu falei para vocês, já está aí na espera. Pessoal, olha, e é muito fácil e é muito simples, mas você tem que calcular tudo antes. Aí, esse cano está mais ou menos no meio, no meio aí do quintal. A gente está concretando em volta dele para evitar aí vazamentos futuros. Depois disso, você joga aí o concreto no chão. A gente fez um concreto aqui de 3 de areia, 2,5 de brita e 1 de cimento, tá? A gente jogou e nós estamos compactando aí o chão. E lembrando, agora a gente vai fazer o caimento, tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo assim. Aí, eu estou fazendo o caimento aí, já deixando tudo bonitinho. Esse caimento, um lado, são dois lados, né? Aí, eu coloquei esses ferros aí, ó, para poder formar bloco. E aí, eu vou colocar uma talisca de um lado e uma talisca do outro. Vou utilizar o nível aqui que eu tenho, tá? Colocando uma régua e sarrafiando com o caimento caindo para o cano, tá? Como vocês estão observando aí no vídeo aí. É bem simples, tá? Não tem erro nenhum, ó. Coloquei ali a régua, botei a talisca, botei o nível, nível de mão mesmo, com o caimento para o centro do cano. Depois disso, a gente jogou o concreto de novo, tapou ali aquele ferro que a gente colocou e nós vamos sarrafiar com o caimento virado para o meio, que vai cair tudo nesse cano central aí, tá? Aí, desse cano central, vai ser jogado lá na rua e vai para a água pluvial. Como isso daí é uma calçada, quando chover ou quando lavar, a água vai sair por aí. E aí, a gente vai colocar aí para vocês aí, vai mostrar para vocês aí como ficou o resultado final. Aí, a gente já fez o caimento, tá? E aí, você espera secar. No caso, eu fiz isso na parte da manhã. E aí, agora, antes de almoçar, eu coloquei... Eu peguei essa madeira aí, ó. Essa madeira que vocês estão observando aí. O que é que eu fiz? É um caibo de sete, tá? Eu preguei um sarrafo fino de um lado e um madeirite do outro, porque eu não tinha madeirite para pegar nos dois lados. Eu coloquei... Você pode usar um madeirite, não. Um compensado. Eu usei um compensadozinho de 3 milímetros de espessura e aumentei aí, ó, a nossa madeira. Como vocês podem ver. Joguei o concreto de um lado, do outro. Deixei ali a altura necessária para depois chumbar a nossa grade do ralo. Passando um óleozinho aí para desenformar fácil. Agora, a gente já fez um lado. Estamos fazendo o outro lado. Lembrando, só lembrando, que a gente já deixou a caída do fundo. E isso tem que ser feito no mesmo dia, tá? Porque tudo tem que secar junto aí esse concreto. A gente concretou de um lado, concretou do outro. Compactou, colocou um ferrinho aí. Tapamos o ferrinho para formar bloco. E aí a gente está jogando o concreto de novo. Beleza? Depois disso, ó, eu já retirei aí a madeira. Como vocês podem observar. E aí, o que é que eu estou fazendo? Isso tudo no mesmo dia. Eu estou utilizando a argamassa T6 da Dry Leves. Para poder colar aí essa calha aí, tá bom? Essa gradezinha aí do nosso ralo. Ela mede um metro. E ela tem, por dentro, internamente aí. Ela dá 10 centímetros essa gradezinha. Essa grelhazinha aí. E por fora, nas extremidades, 14. Então, por dentro, esse encaixe aí, esse buraco aí, ficou com 8 centímetros. Tudo arrematadinho. Tudo acabadinho. E a gente está colando aí com a argamassa T6. Nós utilizamos 3 grades dessa. 3 grelhas dessa, tá, de escoamento aí de água. E nós colocamos uma centralizada. Colocamos uma de um lado e uma do outro. E aí, a gente está chumbando. Lembrando, tá, pessoal? Que você tem que chumbar deixando 2 milímetros mais baixo do que o seu piso, do seu contrapiso. O que você tiver aí no seu quintal. Aí, a gente está colocando a massa. Está uma massa de areia e cimento. Depois, para fechar aí as beiradas. Essa parte aí, a gente está colando a última grade. Passando a argamassa T6. A gente está utilizando a argamassa T6. Essa argamassa é uma argamassa de altíssima qualidade. E depois que secar aí, pessoal, vai ser difícil de arrancar isso daí, tá? Então, a gente colou aí, ó. Nós colamos a última gradezinha. A gente deixou aí, ó. Para concretar e fechar esse pedacinho que ficou faltando aí. Para poder fazer aí a marcação e fazer a imitação do nosso piso aí. Como vocês estão vendo no vídeo, tá? E aí, a gente utilizou aí uma desempenadeira. Lembrando, pessoal, que a gente fez isso. Deixou secar, puxar um pouco. Já veio desempenando. E o macete é o seguinte. Você tem que ter uma camuça. Você tem que ter uma camuça. Para quê? Porque aí você, nessa emenda aí, onde já está seco. Com essa parte molhada que a gente está fazendo. Tem que camuçar. Porque o macete está aí. Não vai mostrar a emenda. Vocês vão ver depois aí. Estiver pronto. Aí eu estou dando um acabamento com a camuça. Tirando as massas que caiu. Passando um pincel, tá? Para dar aquele acabamento por dentro. Ficar tudo bonitinho. Tudo retificadinho. Tudo acabadinho. E aí agora eu estou usando aí a ferramenta. Para poder fazer a marcação aí no nosso concreto. Tá? Aí a gente vai fazer aí aquele tijolinho. da mesma forma que a gente fez aí na calçada por lá de fora. Encontrando aí com o nosso ralo, tá? Não tem segredo. É só você fazer a imitação. Continuando que já é existente. E você vai fazendo isso aí em toda a parte do piso que ficou faltando. Aí a gente utiliza o pincel aí também. Para poder tirar as rebarbas e ficar o risco tudo certinho. Tudo bonitinho. Tudo bem acabado. A gente fez os arremates nas bordas. Tanto por dentro quanto por fora, tá? Como vocês estão vendo aí. A gente está terminando aí, ó. Essa parte aí. E... E aí vai ficando tudo bonitinho. Tudo show de bola. 100%. E aí com o caimento para o centro. E essa água vai sair lá na rua. Como eu falei para vocês. E show de bola. Por quê? O portão foi tirado daí. Havia um portão que corria na parte de dentro. Portão de correr. Só que a cliente decidiu colocar o portão para o lado de fora. E aí colocando o portão para o lado de fora. O trilho ficou aí. Nesse lugar que vocês estão observando aí. Então, toda vez que estava jogando água. A água estava parando e empoçando aí. Aí a gente colocou essa calha. Para quê? Para evitar que essa água fique empoçando ali. Para não estragar o trilho futuramente. E não ficar com água empoçada. Tá? A gente terminou o nosso serviço aí, ó. Como vocês podem ver. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. Deixa nos comentários aí. Porque a gente quer saber se você gostou. Se você faria na sua casa também. E o que você achou aí desse serviço. A gente quer ouvir vocês no comentário. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o final. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.